Na sessão solene da Câmara, deputados lembraram a campanha de conscientização do mês da obesidade, considerada um dos principais desafios da saúde pública. No Brasil, mais de um quarto da população adulta é afetada pela obesidade, de acordo com dados do IBGE. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, um dos autores do pedido da sessão solene, afirmou que a obesidade é um alerta para várias doenças crônicas. Nós sabemos que a obesidade, com várias outras comorbidades, representam múltiplas patologias, principalmente relacionadas ao câncer do colo e do intestino grosso. Então, existe uma preocupação hoje mundial em relação a essa obesidade relacionada com outras patologias que têm diminuído muito a qualidade de vida das pessoas. várias outras doenças que desenvolvem também. E nós temos, sim, que tomar uma posição com políticas públicas de saúde, aqui na Câmara, onde é o local no qual nós temos trabalhado nisso. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que também pediu audiência, lembrou que o Dia Mundial da Obesidade foi 4 de março. A parlamentar alertou para o crescimento da obesidade infantil e juvenil e falou da previsão de especialistas de que, até 2035, metade das crianças brasileiras estará acima do peso ideal. Precisamos conter esse crescimento. É necessário que o país reforce as ações de prevenção à obesidade e promoção da saúde, mas também que garanta os direitos dessas crianças, que tenham acompanhamento adequado, livre de estigmas e preconceitos. O estigma do peso em noidades de saúde é muito comum, assim como nas escolas. Isso marca a vida dessas crianças. De acordo com o presidente da ABESO, a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, Bruno Halper, os mais pobres são mais vulneráveis à obesidade por causa da má alimentação. Ele disse que o problema não pode ser tratado de forma individualizada, mas coletiva. Prevenção de obesidade, e isso inclui políticas públicas, de, por exemplo, taxação diferencial de alimentos ultraprocessados, que eu sei que está em trâmite nessa casa. Temos agora a questão da cesta básica, que foi muito boa, de redução de ultraprocessados, rotulagem de alimentos, muito bom, mas precisa ser feito mais, marketing de alimentos, vários outros pontos. Então, prevenção é uma coisa, e tratamento de obesidade é outra. Precisamos ter foco em ambas e não misturá-las, porque perde-se a discussão. Obrigada.